Todos os homens que são violeiros, leva a vida com muito prazer Ele sendo um caboclo alinhado, faz muitos corações pra descer A viola faz tudo no mundo, faz até gente boa sofrer A garota fica despeitada, briga uma com as outras quando ela me vê Todas as festas que eu sou convidado, eu preciso me comparecer Eu já levo meu litro de pinga, que eu não posso deixar de beber É uma mágoa que eu tenho no peito, a cachaça me faz esquecer Se eu pegar recordar meu passado, eu já fico amolado pensando em você O violeiro não pode ser trouxa, e ele é muito arriscado a morrer Tem morena que até fica roxa, quando vê meu pinheiro gemer A viola tem sido um fragelo, muitas vezes tem me feito eu correr Mas eu falo em jogar ela fora, tem gente que chora e me faz arrepender Eu carrego um segredo na vida, muita gente deseja saber Por que é que eu não cuido de mais nada, minha viola me dá pra viver Minha vida tem sido uma luta, e ninguém conseguiu me vencer Eu transito por todos os estados, sou muito estimado e não posso morrer Uma vez me levaram num samba, resolveram fazer canjerê Quando eu vi a macumba formada, vi o teado da casa tremer Eu joguei a viola pra cima, todo mundo pegou se benzer E os joleiros que tava no samba, juntaram a muamba e danaram a correr